Uma briga que existe até um tempo relativamente longo já, é a briga dos jogadores de PC contra o Denuvo, que é uma proteção muito forte anti-pirataria de games. E agora o Denuvo decidiu meio que comprar uma briga com os jogadores, na verdade eles decidiram ser mais transparentes e conversar um pouco mais sobre o Denuvo, sobre mitos do Denuvo. E eles decidiram falar um pouquinho, decidiu chamar um pouquinho da comunidade da Steam de Tóxica, ao mesmo tempo tentam defender o seu produto. E a gente vai ver isso aqui, o que eles estão falando e a gente vai comentando por cima. Então hoje a gente começou o vídeo, não se esqueça de se inscrever no seu like, se inscrever no canal e ver comigo para o vídeo. Então né, a Denuvo deu uma entrevista aí, e o Denuvo hoje é o sistema anti-pirataria mais bem sucedido de fato. Muitos jogos ficam meses sem ser quebrados, muitos jogos nunca foram quebrados, dependendo do jogo às vezes, porque às vezes não tem uma demanda, por exemplo, de ele ser quebrado. E aí é estressante você conseguir quebrar o Denuvo, tem casos e casos, tem casos que demoram, tem casos que os caras acham uma falha. Se eu não me engano, até o Metafor eu acho agora, eles conseguiram meio que quebrar a partir da demo que não tinha o Denuvo, tem uma parada dessa aí, eu não sei em que ponto funciona ou não funciona o Metafor. O fato é que existe aí uma briga em relação ao Denuvo, e um dos principais motivos que os pessoais reclamam do Denuvo, é em relação a otimização dele. E muitos dizem que o Denuvo dá problemas de otimização. E não é só achismo em muitos casos, porque a gente vê alguns casos de alguns jogos, que quando o jogo é quebrado, a empresa lança o update e remove o Denuvo. Se ele não tivesse de fato impacto na performance, não haveria necessidade de remover o Denuvo depois que ele é desbloqueado. Então, tem algumas coisas aí, mas vamos ver o que os caras falaram, vamos ver a visão dos caras aqui, que é a primeira vez que eles comentam sobre isso. A gente tem uma matéria aqui, que fala um pouquinho pra gente aí sobre o Denuvo, e o que eles falaram. O Denuvo tá tentando nas últimas semanas melhorar a sua imagem pública. Eles nomearam um gerente de produto ali, pra poder falar e tentar desmistificar algumas dúvidas dos jogadores. Eles montaram aparentemente um Discord, que eu acho que deu a treta lá do Discord deles. Eles fecharam o Discord, e eles falam que a equipe tá cansada de deixar a toxicidade passar, ao mesmo tempo que responde um comentário anterior alegando que a Denuvo deixará, de deixar todas as ligações sobre o nosso produto sem resposta. Ele fala, é basicamente sobre as coisas que são postadas pela comunidade. Você só precisa conferir os fóruns da Steam, por exemplo, um ambiente muito tóxico e muito hostil. É eu já comprando a briga com os desenvolvedores. Simplesmente não queremos mais deixar a palavra pra essas pessoas que estão postando todas essas coisas sobre nós. Então ele falando que eles querem responder à altura e desmistificar esse produto deles. No Discord fechado, de pergunta frequente, eles rejeitam alegações que o Denuvo causou problema de desempenho, e abordam as controvérsias do Village e do Tekken 7. O Village é o jogo que eu mencionei aqui, que eles foram um dos jogos que tiraram o Denuvo e melhorou o desempenho. Eles falaram sobre isso. Tekken 7 teve um problema em que a parte errada do código-fonte foi selecionada pra proteção. Especificamente foi desencadeado certos movimentos por certos personagens, levando aí o jogo a ter stuttering. Então eles falaram do problema aí. No Resident Evil Village, inclui medidas de proteção adicionais que não estavam relacionadas ao Denuvo, o que causou impacto no desempenho. Assim que o jogo foi quebrado, essa proteção foi removida, o que levou a tempos de execuções mais rápido. Então ele jogou aí a culpa em outra medida de proteção. Eu não sei qual é a sua outra medida de proteção, quem fez datamine aí, eu não sei se alguém já alegou sobre isso, mas aqui é a visão do que o Denuvo fala. O próprio Denuvo parece não ter culpa por esses problemas. Então quando perguntou por que eles têm uma reputação tão ruim, ele falou que é porque a nossa solução funciona e os piratas não podem jogar os jogos que estão usando a nossa solução por longos períodos de tempo. Geralmente até que a editora decida corrigir a nossa solução. Ele falou que há uma enorme comunidade de jogadores que não estão dispostas a gastar dinheiro para jogar os jogos que desejam. Portanto, eles têm muito tempo para gastar nas comunidades e compartilhar sua visão para tentar culpar o Denuvo. Ele falou aqui que teve realmente um estudo que alguns jogos reportaram aí que eles têm uma perda de 20% aí, uma melhoria de 20% em relação à pirataria, que o Denuvo protege essa sua receita em média de 15% a 20%. Eu vou falar em que casos eu acho que isso aqui talvez funcione mais ou menos, né? Então ele fala que essas corporações estão ganhando mais dinheiro e que isso é uma espécie de sucesso aí para o Denuvo, né? Ele falou que há pouca justificativa para empregar o Denuvo a longo prazo, ou seja, por mais de 3 meses. Especificamente porque o Denuvo pode ter efeitos colaterais técnicos negativos e geralmente não é apreciado pelo usuário. Essa aqui foi a revista que observou. O Discord deles aí caiu e tal, né? Enfim, eles fecharam o Discord. E é basicamente isso aí, as alegações da empresa do Denuvo, né? Entretanto, a gente tem outros probleminhas, né? A gente não tem casos só, eles mencionaram aqui alguns casos de Resident Evil Village, falaram que é porque tem uma proteção a mais ali, etc. E eles decidiram falar do Tekken que foi aplicado numa área errada do jogo. Mas, por exemplo, a gente não teve menções ao que aconteceu em cada vez de protocolo, que aumentou 22% de FPS e diminuiu o número de travamentos após o Denuvo ser removido. Então, a gente teve essa remoção de Denuvo. A gente tem comparações aí que foram feitas em relação ao Kalisto Protocol. O Jedi Star Wars também teve uma melhoria. Tudo bem que aqui foi um patch que veio junto, pode ser também que teve melhorias do patch. Mas, foi bem coincidência, no mínimo, né? Que teve melhorias de FPS e remoção da DRM por causa disso, né? O Denuvo foi removido nesse patch do Star Wars Jedi Survival. Que, inclusive, é um jogo muito problemático em questão de FPS, né? Então, assim, a gente tem casos de mais jogos, não são só esses dois, que tem problemas com Denuvo, com proteção anti-pirataria. Eu acho que isso acontece a 100% todos os jogos. Todos os jogos que tem Denuvo vão ter problemas? Acho que não. Alguns podem ter perdas de FPS mínimas, talvez 2, 3 FPS, por exemplo. Outros casos tem mais perdas. E aí, eu acho que depende muito do produto, né? Mas, em relação a isso, eu acho que isso depende muito do jogo, né? Jogos mais hypados, na minha opinião, eu acho que o Denuvo acaba ajudando-se no ponto de vista de compra, tá? Porque a gente tem muito, hoje em dia, o tal do FOMO, né? Que é a gente querer pertencer e jogar um jogo. Então, se lança um jogo hypado, que tem Denuvo, Tá todo mundo comentando, né? Tá todo mundo falando sobre esse jogo, os caras acabam... Muita gente pode não fazer isso, porque realmente não tem o dinheiro pra isso, Mas muitos acabam fazendo aquele esforço, falando, putz, cara, vou pegar esse jogo aqui, Porque muita gente tá comentando sobre ele, né? Muita gente tá falando sobre o jogo, esse jogo é bom, esse jogo é interessante. Eu não vou pegar a versão que eu iria pegar, vou pegar. Esperei uma semana, não aconteceu nada, não saiu, vou pegar. Mas muitos outros jogos, eu diria que a grande maioria, que já não vai comprar, Ela já tá disposta a esperar. E eu acho que converte pouco. Então, eu acho que depende muito do jogo, né? Acho que vai depender muito. Vamos supor, GTA. Vamos supor que GTA tenha, tenha Denuvo. Tu acha que os caras vão esperar sair a quebra pra comprar um GTA VI? Um número muito pequeno vai fazer isso. Muitos que pegariam 0,800, vão pegar por causa dessa produção, vão acabar comprando. Então, acho que depende muito do jogo, da qualidade do jogo, se o jogo é bom, se o jogo não é bom. Se o jogo não for bom, o cara vai falar, beleza, eu espero, não tô nem aí, né? Então, eu acho que tem casos e casos que o Denuvo acaba convertendo uma porcentagem de jogadores. Não acho que seja algo absurdo, né? Como assim, 15%, mas 15% é um negócio que, né? Money dá diferença pra algumas empresas. Então, essa é a minha opinião sobre o Denuvo. Eu acho que, do ponto de vista de empresa, ele é algo útil e que as empresas dificilmente vão deixar de colocar. A não ser empresas que tenham essa filosofia de softwares mais livres, a própria CD Projekt é assim. O Dragon Rage Inquisition falou isso, então a gente não vai tacar Denuvo. E, às vezes, também isso pode ser só positivo. Os caras podem olhar que tem muita gente que boicota o Denuvo e falar, beleza, vou dar uma chance pra esses jogos. Então, né, é um negócio, um assunto meio complicado pra gente saber, na prática, o quanto isso traz de problemas ou não. Eu queria um estudo bem bacana sobre isso, eu não sei se tem. Mas, é isso, né? O que vocês acham? Vocês acham que o Denuvo é bom? Vocês não estão nem aí? Vocês acham que o Denuvo é prejudicial? Vocês deixam de comprar jogos que tem Denuvo? Eu vejo muita gente que deixa de fazer isso, né? Não compra jogos, às vezes, quando quebra e remove o Denuvo, o cara vai lá e compra o jogo. Vocês fazem isso também? E deixem aí nos comentários pra gente poder saber. E é isso, meus bonitos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um abraço, um beijo, um pouco até a próxima. E tchau, tchau.